E quase ninguém entendeu a crítica que eu fiz sobre o DPVAT. Eu comentei sobre o projeto de lei que o governo mandou para ser aprovado pelos parlamentares, passando definitivamente para a Caixa Econômica Federal a responsabilidade de administrar o DPVAT, seguro obrigatório que indeniza vítimas de trânsito. Um dos problemas que eu mencionei é de a Caixa não ser uma seguradora, mas um banco. E voltou uma chuva de comentários argumentando que a Caixa tem sim uma seguradora. Sim, eu sei que tem, mas não é quem toma conta do DPVAT, que aliás passaria a se chamar SPVAT a partir de janeiro de 2024, caso o projeto seja aprovado. No final de 2020, quando a SUSEP investigou e descobriu todas as pilantragens da seguradora da líder, então responsável pelo DPVAT, transferiu a responsabilidade provisoriamente para a Caixa Econômica Federal e também para ela os 4,5 bilhões de reais que a líder tinha em Caixa. Então, em primeiro lugar, não é a seguradora dela a responsável pelo DPVAT, mas a própria da Caixa. E aí é importante esclarecer que a Caixa não é fiscalizada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, mas pelo Banco Central, que nada tem a ver com as companhias de seguros, mas com a rede bancária. Vale lembrar que, ainda que fosse a seguradora da Caixa, o contribuinte brasileiro estaria sendo lesado em seu direito de optar pela companhia de seguros que melhor lhe convier e forçado a pagar para a Caixa Federal, que, repito, nem seguradora é, o que configura um monopólio estatal. E o governo, na prática, passa a considerar o DPVAT como um imposto. E não é nada disso, nem tem o menor sentido defender a Caixa como administradora de um seguro pago pelo dono do veículo. Aliás, vale a pena entrar no portal Reclame Aqui, que desclassifica a Caixa Federal por não responder os problemas apresentados naquele site pelos prejudicados por ela. Não tem porquê o seguro de vítima de trânsito não ser como o do seu carro ou da sua casa. A decisão é do dono. Em segundo lugar, quase ninguém entendeu porque não se cobrou o DPVAT por três anos, anos, de 2021 a 2023, que a imprensa atribui a uma gentil decisão do governo anterior. Nada disso. Não se cobrou o seguro obrigatório porque a Caixa Federal recebeu, no final de 2020, os R$ 4,5 bilhões que sobravam na seguradora líder, suficientes para indenizar as vítimas de trânsito durante esses três anos. Mas a grana acaba em 2024 e por isso o seguro terá novamente que ser pago. Não tem governo bonzinho nem malzinho nessa história. Em resumo, está tudo errado. E o brasileiro vai sair novamente perdendo por uma nebulosa e mal explicada decisão do atual governo. Você viu esse vídeo sobre o ex-DPVAT, que talvez venha a se tornar SPVAT, que o portal AutoPapo publicou no YouTube? Você já se inscreveu, já cutucou o sininho para ser informado dos nossos próximos vídeos? Se gostou, lembrou de deixar o like? Mas vale a pena te lembrar que, além do YouTube, o AutoPapo publica seus vídeos também no TikTok, no Instagram, no Facebook, no xTwitter e no próprio portal autopapo.com.br. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo! Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!